Bom pessoal, segunda parte do vídeo, vocês podem ver que eu estou com essa camisa aqui, quando a gente esteve na Feicon, o Lula do Gato, o JR e o Esdras, meus parceiros, queria aproveitar para falar do canal deles aí, o JR está com um crescimento muito bom, o Esdras também começou a crescer muito, ambos já estão aí num crescimento altíssimo e são nossos parceiros, assim como o Truque de Mestre, que é o Sérgio Eduardo, o Ed Caldeira, não sou inimigo de nenhum deles, todos são parceiros e outra coisa, para surpresa de vocês, a gente conversa muito no WhatsApp com todos eles, então não adianta você ficar fazendo força aí para tentar dizer que um está imitando o outro, que um copia do outro, porque os caras são parceiros, a gente é amigo, mesmo que o pulo do gato seja ultrapassado por qualquer um deles, que será ultrapassado por profissionais de ponta, a gente continua amigo, então vem comigo, essa camisa aqui, essa marca aqui para mim tem um significado hoje, porque essa empresa é séria, ela não tem enganado as pessoas como a gente foi enganado por muito tempo, então tá aí, se inscreve no canal do meu amigo Esdras, amigo JR, e se sobrou um tempinho, dá aquele like no pulo do gato, mas se você não gosta, então dá aquele dislike, fica à vontade, faça aquilo que você quiser, porque não vai mudar nada, a vida continua a mesma coisa, e eu vou continuar sempre sorrindo, então vamos ao trabalho, pessoal, é importante tá pessoal, é importante que toda a... E é importante que toda essa... esse lino saia da lave, tá, isso dá trabalho, mas isso é importante. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto